Belezinha pessoal, tem aqui um caso que foi enviado pelo Dr. Pedro da UFO e vamos trabalhar esse caso com novas ferramentas que foram implementadas aqui vai estar no import arx, mudou um pouquinho, veja só então primeiro eu vou abrir onde estão os arquivos da icon tá aqui e veja que ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui tem o up slicer para você saber qual que é o fator e aqui embaixo tem um fator que já é meio padronizado, 226 mas vamos abrir o slicer e ver qual que vai ser o fator que nós vamos utilizar então clicamos ali, ele vai abrir o slicer, abriu aqui do lado agora nós vamos em editor, ok vamos em threshold effect e aqui eu vou trocar só para ficar mais fácil para ver a escala house field qual que vai ser a etiqueta que a gente vai utilizar aqui área de interesse, um target né então aqui ó quando a gente chega no valor tem que ser um pouquinho mais aqui para pegar mais seria o 450, 420 ó, pegou né só vou andar aqui para ver se está tudo ok nós vemos que tem alguns buraquinhos ali não sei até que ponto vai ser um problema isso mas é bom que na hora de morder não tem esses buracos para não gerar nenhum problema temos aqui menos 420 que seria o valor que é o que a gente precisa, podemos fechar fechar sem salvar e aqui nós colocamos menos 420 que foi o valor estipulado menos 420 agora nós clicamos em arc generator na verdade é só arc generator que é um só tudo bem, depois eu altero e ele vai começar a fazer a reconstrução nossa que rápido beleza fez a reconstrução aqui agora ele tem esse modelo que é imagino que seja a base aqui e alguma coisa que não fez a reconstrução aqui em cima então a primeira coisa nós vamos separar nós podemos separar entrando em modo de edição e desselecionando com A e pressionando L ou simplesmente a gente coloca aqui ó clica em cima do que a gente quer manter e lá em segmentation tem a opção separate linked que ele já vai deixar só né, o que foi selecionado na segmentação a gente vai um pouquinho para baixo aqui tem essa opção surface cut ó surface cut e porque nós temos que fazer o seguinte ele está negativo se a gente fizer um corte aqui alt B ó, ele está o negativo só que se a gente cortar a casquinha o negativo vai se tornar positivo ó os dentes lá então temos que revelar essa parte que está interna ali teria como apagar também selecionando a parte externa mas é muito trabalho dá menos trabalho selecionar aí você vai aqui ó create buzzer points e aí você tem que só tomar cuidado que você tem que começar a fazer a linha ó isso aqui vai ser uma linha não que está sendo feito agora você tem que colocando o ponto um pouquinho próximo um do outro e não pode passar em lugares que tem um buraco por exemplo tem que ser a superfície ó, então eu estou clicando só onde tem superfície vai ter um espaço ali que eu vou ter que dar uma contornada então fui ali ó, passei por aqui depois que você faz isso várias vezes você pega o jeito e descobre na primeira olhada onde que você tem que percorrer ó, isso que eu falei pra vocês aqui a gente vai ter que contornar é muito mais simples contornar e cortar depois se precisar do que fazer isso antes ó você viu, deu uma contornadinha beleza agora eu sigo ali ó eu sigo no limiar que é aqui onde mordeu então eu vou seguindo seria bom que tivesse mais área ali vai ser ele vai ficar bem no talo mesmo ó eu vou passar por aqui não tem problema e aqui eu vou contornar também ó, tem um buraco ali eu vou contornar por cima beleza beleza e aí eu retomo nessa região limite aqui ó certo então vem aqui aí aqui eu acho mais interessante dar a volta por baixo eu vou ter que contornar tem um buraquinho ali ó então contorno aqui também retorno ali e vou embora certo então seguiu ali agora tá quase no final não precisava ser tão próximo assim os pontos mas eu tô fazendo com cautela com cuidado pra garantir que dê certo espero né que dê certo beleza cheguei ao final botão direito do mouse aí você vai em create best line pra ver a linha ver se tá tudo ok aparentemente tá tudo ok olha lá a região que contornou agora você vai no cut line double ele vai fazer um corte duplo se tudo der certo você vai clicar ali e vai separar pra apagar a parte que você não tem interesse como está selecionada a parte de interesse dá um ctrl i ele inverte manda apagar delete e aqui nós temos o negativo dos dentes né ó ó que bacana ó o detalhe ali ó ou seja foi feita uma tomografia cone beam daquela mordida lá que o paciente dá no material e isso aqui pode ser alinhado posteriormente com a maxila belezinha pessoal espero que vocês tenham apreciado um grande abraço e até o próximo vídeo tchau